É uma produção DJ Gustavo Mix Canal para a music Apresenta Eu falei DJ Boy Boy Deixa o som te levar DJ Boy vai tocar Ele vai te envolver É o DJ Style Pra você Cheguei Bosqueiro Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei Até que enfim É o garoto DJ E aí E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente Pra inventar Quero ouvir vocês aí Quero ouvir E na madruga não parava de ligar Fala a verdade É que eu não quis te atender A vida fez a mão Que eu já sei E aí E aí Vem ver que nem doeu E eu te esqueci Você tá bebendo Eu tô bebendo É a grife papá Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Não me depor Suas melhores Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar É o garoto DJ Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha do meu lado Disse a mim Disse a mim Vai Se quer procurar Procura 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 E aí Se eu tivesse que ter E aí E aí Batinão Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você Uma amiga sua Uma amiga sua Com olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria E o DJ Boy já na área Em nome de 11 produções Meu parceiro Sábio Peralta L.A.C.B. dos Lino Sena E também Ilhas Net Do nosso empresário Paulo Lima É o nome de Moçãs O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora De cama soar E eu percebo A cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Com o sorriso E o choro no rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços E o cilindário É uma loucura Papá Eu preciso aprender A falar um pouco O erro gostoso é Pra esse erro gostoso Paragênio Paragênio lotado Agora quando eu fico Nessa casa Com o sorriso E o choro no rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Meu grande parceiro Luciano La Casa de Whisky Tá na área Você conhecendo o lendário É Luciano Gratidão Viu mano Tamo junto Vai se eu gostou Vai Dijon Você diz que não faz amor Com mais ninguém Está sofrendo agora Juro que estou bem Se arrepende Chora Por mim Deixa pra trás E as alianças Que comprei Todo meu quarteto Fantástico também DJ Léo Premiel Léo Modugor Sanderson Fabrício Toda a galera Obrigado pelo carinho Tamo junto Eles comandam o Mosqueiro Você foi Meu grande amor E eu sempre Só fui Seu bem Te entreguei Meu coração E aí meu parceiro Artêmio Não importa Quem errou Já chorei demais Por não ter você Vem adeus Vem adeus Essa paixão Minha namorada Já está sabendo Que eu estou Traindo ela Com você Será? Seu namorado Tá me E aí meu parceiro Bart E eu também De Macapá Tamo junto Sempre Bart Gratidão Dijon 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 Os lendários Da ilha Dijon Dijon Corre E mostra agora Que você Tá decidida Se entregando De uma vez Nesta paixão Pra ser feliz Eu bem Não tenho Uma saída E a galera E a galera Não para de dançar Irmão Sargento Sai do papão E o Andrei Pop Com a gente Tudo está E o garoto Dijon Por que Será que é tão difícil Perceber Que você Está sofrendo Olha a talagada Seco Você está sempre Se esforçando E ele Não está vendo Que ainda Alimenta A esperança Que ele Vai mudar Empresária Paula E ele Não vai Agora Ela é Rubi Lembra E a Liza De quantas vezes Ficou esperando Ele pro jantar Todo style Nas conversas vazias Que já tá Cansada De escutar Pra que se enganar Ele não vai mudar Ele não vai mudar Esquece esse cara Esquece esse cara Enxuga as lágrimas Que a vida continua E você Você é perfeita Quem perdeu foi ele A culpa não é sua Se entregou inteira Pra ganhar em troca Amor pela metade Você é amor Olha aí O nosso grande parceiro Robson Correa Da Casa Rosa O nome da emoção Esquece esse cara E não merece Nem mais uma chance Porque na verdade Sua felicidade É o mais importante O velho e as primas do rock O velho e as primas do rock Aqui Televídeo O José Prime E vai se Sempre Rubi Em nome desse amor Novo Rubi Lendário E fazer de conta Que ninguém errou E nada E nada acabou Solta a voz pra mim Vai Começando outra vez Passando a borracha No que já passou Dividido Pra todo casal Que se ama E amores mal E a tropa do cheiro 3, 2, 1, vai Eu estou apaixonada Por você Lendário E nem mesmo tem um jeito De falar do meu amor Que é grande sim Que é tudo enfim Que existe em mim Eu estou apaixonada O som de todos os tempos É o boy na parada Você Você é meu sol Você me seduz Você me aquece De baixo Do teu lençol E o nosso amigo Didi Alô Didi Primo da Bambinense Um abraço pra você Didi A noite acontece Teu corpo enlouquece Teu jeito de fazer amor É bom demais Pedro Açaegui Pedro Açaegui Leonardo Monteiro Fernando Dareda B Teu corpo no mundo Me fez escupir A imagem do prazer Pensando em Mosqueiro Show de prêmios Alô Didi Levi Me fez escupir A imagem do prazer Eu canto pra você Eu vivo pra você Agora somos um só Em um socorro Restaurante Delícias da Loura No Cajueiro Tudo aconteceu Lá só toca Didi Só um sonho acordei Hoje sou um só um Com os meus sonhos de amor Me dei de sonho com você Didi Didi Boy E a Manu Formiga Como disse A Radaça O DJ Style Eu vi seus olhos tristes Uma lágrima caiu Não posso mais ficar A por Tenho que envolver Empresário Júnior Paredeu o Fênix Que é seu esporte Obrigado Viu teu rosto Tão bonito É hora de partir Adeus Mais brevemente Eu vou voltar Eu não vou E o Júnior da Banca Com sucesso com a gente Eu não quero Tá tudo style Babá 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 Por isso não me deixe O anjo negro DJ também O de você Me deu um pouco de carinho Onde foi que eu errei É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morrer Rubi Me deu um pouco de carinho Onde foi que eu errei E a Socorro Lima Tô na área também Um abraço É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morrer É o som Ouvindo o som dos passarinhos Vou cantar pra você Meu grande parceiro Meaza do Xeré Cacítio E do R&B Voltarei pra ficar A revoada tá rolando Pra você eu vou voltar Pra você eu vou voltar Pra você eu vou voltar Vem, 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 vem Vem fazer a pedra Volte logo meu amor Voltarei Volte logo meu amor E a caia da recente dos magnatas Volte logo meu amor Alô de Deus Sábio Você não deu valor no amor Que eu ofereci a você O meu coração chorou O mais louco e lindo romance Que já é esse E você, e você, e você Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar Você me perdeu Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Vale ou não vale? Não vale a pena Olha o nosso grande parceiro Padilha E a Raíssa pela guarda do Rubinho Vou encontrar Lendário Alguém que vale amar Aí você vai saber Perdeu o lugar Me gira, 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 gira Gira, 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 gira Kompan comigo 3, 2, 3, 2, 1 Você falou que ia me deixar Fiquei triste a chorar Sem ter direção E aí, Isaac, Alcirlane, também tudo está ali Eu nunca imaginei que ia sofrer assim Sem você perto de mim Renatina, pedi a impressão